E aí Você tá logo, filho? Fala, Joga, o que você tem a dizer? Fala aí, fala, o que você tem a dizer? Não fica me orgulhoso, não. Fala, Joga. Vai. Vai. Pessoal start aí, filho. Start. Start o acelerador, filho. Agora é o carro. Pegar carro veloz, filho. É o jeito. Valeu, mano. Ah, esperto. Aí, só câmera. Esse cara é outro, né? Olha, a foto. A cara dele, velho. Tem alguma coisa a dizer? Não? Vou ganhar discussão. Vou ganhar discussão. Então tá, vai. Vai, velho, velho. Olha o Igor, cara. Desesperadão. O que é isso, Igor? Falta adeô. Falta adeô. A cara. Ah, tá? Tá usando esquema de freio, Lu. Eu te falei que funciona? É, só que é outra, né, Mare? Cadê o papo de mamão, Itadeu? Ah, te dando língua, não deixava. Quem ficar na menor posição vai comigo. Acabou. Acabou. Não é, Mare? Não é, Mare? Não é, Mare? Valeu, pessoal. Tá chegando. Vamos ver. Curtiu, né, Gugu? Você curtiu, né? O que vocês queriam dizer? Nada. E você, Gugu? Ladrão. Ladrão. Filipe, eu já saí na frente, mano. Ai, cara. 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 O que é isso? Essa fase é muito pequena, eu vou gravar aqui Vai, vai Nossa Vai, vai, vai Vem mais Usar tubo na curva é foda, hein filha Obrigado Vem mais A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL